Fala pessoal! Eu mais uma vez por aqui trazendo um novo conteúdo para mostrar para vocês e desde já eu quero agradecer a todos que fazem parte do canal Marcenaria e Artesanatos, por que não outros conteúdos? Ultrapassamos o número de mais de 6 mil inscritos e por esse motivo eu resolvi homenagear todos que aqui fazem parte do canal. Como estamos no mês de abril, onde se comemora a Páscoa e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, eu resolvi criar dois crucifixos ou duas cruz feitas de madeira, onde o Cristo será representado de outra maneira. Beleza? Então não vou dar muitos detalhes para que você acompanhe o vídeo até o final. Agregando a este conteúdo, eu vou estar cantando e tocando uma música do cantor Armando Filho, Aceita-me como eu sou. Então, desde já eu peço que você acompanhe o vídeo até o final, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas e faça o convite, se ainda não é inscrito, que se inscreva no canal e conheça os outros conteúdos. Tá bom? Então vamos agora para a confecção dessas peças. Tchau. 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 Fiel com a força do amor E curar as feridas Que existem no meu coração Uma coisa eu posso saber Pelo que me fizeste na cruz Tu me aceitas assim como eu sou Tu me aceitas assim como eu sou Oh, amado e sublime Jesus Jesus